Quando o Chubas me disse que venias, eu fiquei muito happy, rapíssima, rapíssima. Sente, eu domani devo partir para Itália. Por que não vienes com me? Para Itália? Sim. Com você? Sim. Ai, meu Deus, eu vou te fazer muito feliz. Eu vou ficar muito happy também e vou fazer você happy muito, 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 muito. Muito. Estou sozinho, cada dia mais sozinho. Parece que o mundo em minha volta está indo embora e só ela fica, só ela. Luna, tu, quantos sonhos e canais que sonam, desideri que através dos séculos, han soltado o céu para chegar a ti. Porto per pae de que não escrevo, não, e que em lono senno spesso perdão. Tu acolis os píri, digis pazima. Verregal e um sonho de ogni anima. Luna, que me guarda das costas. Olá, tu, se conheci o tempo dell'eternità, Nel sentiero stretto della verità. Fa più luce dentro questo cuore mi, questo cuore d'uomo che non sa. O que você está fazendo aqui? Iverte. Vai embora, Leonzinho. Dessa vez é pra valer. Vai embora. Quer dizer que eu cheguei tão atrasado assim. Chegou. Dessa vez a tua reunião demorou demais. Demorou tanto que o Alessandro conseguiu voltar e me dizer todas as coisas que uma mulher gostaria de ouvir. Crede. Eu estou cheio de problemas. Você sempre esteve cheio de problemas. Que bom. Pelo menos você está feliz. Eu estou. Eu estou muito feliz. Nesse fim de ano eu parei e pensei. Dessa vez eu mudo, ou então não mudo nunca mais. E eu mudei. Não vou passar mais um ano arrastando corrente por um homem que não me quer. Eu sempre te quis. Você quer, mas não vem. Qual é a diferença? Ai, Beth. Você não sabe o que se passa dentro de mim. Eu já não aguento a minha cabeça. Vou ter que segurar a tua também? Ele não é maravilhoso? Eu vou com ele para a Europa. Quando? Quando ele acabar o show que ele está fazendo aqui, a gente embarca, vai para a Itália e se casa em Veneza, em cima de uma goma. Essa música me lembra tanto de você. Ela me lembrava de você também. Agora ela me lembra a ele. Você está chorando? Eu? Não, não, não. Quanta coisa se perde. A gente olha para trás e vê quanta coisa a gente perdeu na vida. Você... Você está chorando por minha causa? Leãozinho, você ainda me ama. Você me ama de verdade. Algum dia você devedou. Não, não. Eu? 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 Traverso e sacolim